E aí e aí e aí e aí e eu cliquei pareceu uns bagulho que que era aqui e aí e subi três leva e não E aí e que porcaria de jogo né não libera nada para cá mano E aí e nossa pôde uma nada a ver mano isso é nada a ver isso é nada a ver nada a ver nada Olha aí Bastiana quer um cafézinho Bastiana o que limpar isso menino ou coide sua vida Tudo limpo menino nem usei O que é o time Robson acredito Sério de novo Bastiana você pode encher minhas paciência agora eu estou te escutando meu lalalalalala O cortador o liquidificador tem Eu não sou tão mal assim Bastiana 1, 2, 3, 2, 1, é muito perto do que a gente faz isso. Que esmadrinha! O que é um absurdo! É pijama, vamos embora! Oh, meu do de céu, guardando o que, menino? Do Light Car, ou não? Ih, menino, eu estou jogando a moral do outro que os caras lá do lado 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 do lado. Tô com arma pesada, velho, que linda morrida Fui que deu um zero Já levei dois Boots Olha, peguei aqui Olha aí Ah, peguei uma doze Ah lá, doze Morri de novo, a doze Morri de novo Tudo não é feliz, cara Ah, o Jimmy tem que eu desenho Uma coisa Pra ele Só em cima, só que Eu não sei Escorreram Tá tudo lá pra baixo Vem na teta Tá Tá bom, meu amor Nossa Tá boa, menino É Era pra ser banco Mas Eles deram o spawn lá em cima Era pra ser banco Tá arrumando uma namorada pra mim Tá nascer aqui, brother Ué, cadê você? Tá assistindo direto Ah, deu um spawn aqui já, mano Morri de doze lá dentro Tem doze Tem doze Eu estou com a gente Eu estou com a gente Ele está indo Ele está indo Ele está indo Eu tô com arma pesada, não tô nem com arma de jogar certinho É lá não fliperava Tinha que tá lá já Olha o time parado aqui, o cara é novo, pega um lá dentro, tem Claimers Duas Claimers cara de 12 lá dentro Isso, joga de Claimers bichona Peguei ele, peguei, peguei Outra Claimers aqui, vem Ah, tô sem vida, eu vou morrer de 12 Bazuca, não foi nem 12 Tá morto Doze de fogo ela Que merda Ah, tá no Olives, eu costa, 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 costa Que merda mano Não Que ser o lixo Não é os caras muito lixo, vou tomar banho Olha que ruim! Não, não, mano! Eu vou com um traga bem, fô! Que ruim! Ruim é apelido Nuo HQ se identificado Só dentro da rua Que derrano, hein? Nós temos que entrar nós dois Ai, meu Deus do céu, velho Preciso trocar, velho Vai, vai, vai Vai, vai, vai Bom Bom Oh, eu defendi três aqui, quatro, não sei lá Peguei, morri, morri, peguei Não tem um Ford de morrer Gente, me deixou, parece o Ezra jogando A Boa 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 Tchauzinho Mais um, mais um Toça! Tá bom, valeu. Os caras são ruins, mano. Embaçado. Se nós entrar primeiro, nós dá trabalho, só que nós temos que entrar primeiro. E não. Nossa, foi lá novo. É, mas aí é embaçado. Aí é muito apertadinho. O cara colocando o Clamer aqui. Tô dando volta. Peguei dois aqui, hein? Peguei dois, né? Peguei dois. Olha, até o parçal do Clamer. Virou festival de 12 agora. Colox Interprete. He conseguiu jogar e mexe. He wingando. Ele do Car little. Acredito. H2. Porque. Eu não sei Foguei Tem um ultimo Sai, sai, sai Ah, ele deve estar correndo Os caras estão aqui O dead spaw aí tá Vamos, para não perder Ele está aí correndo Para não perder Ah, estamos no lugar errado Vem na loja Oh, oi, bazuca Está vendo bazuca aqui Cuidado até a porta, hein Ela é muito forte É, saúde Eu dei dois cheirinhos Cadê os caras vão sair? Os parceiros do Sniper ali tá chato também Sério, ó Repentão O cara entrou O cara entrou O E-B, ready for deployment Requestindo recon Reloading Aliás, cluster strike in bomb This is Falcon 3.0 Good captain Tá vindo, Ranger. Tá vindo o Ranger aqui de janela, ó. A gente tá chato, velho. Location confirmed. Secure the HQ. Cover me. Reloading. Precision airstrike ready. Cover me. Reloading. Lights out. I'm out. Reloading. 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 Ah, I died there. I caught three and died there. Reloading. Reloading. I saw one of them in the corner. Man, I saw one of them. They're all coming in. That's fine. Não, não. Vou deslargar a mão de ser bobo, usar 12 bases Os lixão saíram? Cadê? Cadê as 12? Eu quero tanto postar esse vídeo, não é só que vai na tela com a moto feia U.A.V. online. Location confirmada, secure a HQ Não enche o saco de 12, vaza Ali Cluster Strike inbound H.A.V. active, secure the location, secure the HQ We've secured the HQ Hard Pop, Builder Você fica atrás hardando a minha escada, fica a me falo da minha escada Esse moleque, ele fez o capo de um sniper Ainda bem que ele tá no team No lost team, tá direito Qual é a sua? Vai estar no sniper? É? Vai estar no sniper? É só que você entende Olha lá a defesa, ó Cadê as defesas da rota? As minhas, olha lá As minhas, olha lá Olha lá 5 rapaz 5 5 E aí